O trabalho rápido da GCM aqui da cidade de Porto Ferreira culminou na prisão de um homem acusado de tentativa de roubo em um estabelecimento comercial aqui na cidade. Eu vou conversar com o supervisor da Guarda Municipal, o GCM Santos, que vai nos contar, Santos, como que foi essa ocorrência, como que rapidamente vocês chegaram nesse local desse roubo e prenderam o suspeito. Pois vamos, Nath. Em patrulhamento regular para o patrulhamento, foi irradiado via Copom e num trabalho em conjunto da Guarda Municipal e Polícia Militar, tomando conhecimento dos fatos que haverá ocorrido um roubo num estabelecimento comercial na área central. Em momento em que foi passado um indivíduo de vestes, camisa preta e calça jeans, ao deslocar para o local, conseguimos localizá-lo próximo à praça da rodoviária. De imediato foi dada voz de prisão e conduzido até o plantão policial, onde a autoridade policial, o doutor Eduardo, ratificou a referida voz de prisão. Então é um indivíduo já conhecido dos meios policiais? Positivo. Já foi preso por quatro vezes na prática de roubo na cidade de Pirassununga. O indivíduo com extensa lista de criminalidade. Como que foi a ação dele? Ele adentrou no local, a vítima, pensando que era um cliente, foi atendê-lo. No momento em que ele de imediato anunciou o roubo, colocando a mão por baixo da camisa, onde havia um volume. E a vítima, assustada, passou a gritar por roubo. O indivíduo assustou também e saiu do local, evadiu-se do local. Ele estava com um objeto que aparentemente seria a imitação de uma faca de madeira, é isso? É isso. Na verdade, após a gente abordar o indivíduo, foi localizado o objeto. Era um pedaço de madeira. A vítima, não sabendo precisar, nos informou que era uma arma de fogo. Mas na busca pessoal foi localizado um objeto parecendo uma faca de madeira. Durante a prisão dele, Santos, ele chegou realmente a confessar o delito? Isso. Indagado sobre o fato, ele falou que realmente adentrou o local, tentando ver se conseguia alguma coisa para ele de valor. Com o susto da vítima, ele acabou não logrando êxito em retirar nada do local. Além de você, Santos, quem foram aí os GCMs que também participaram dessa ocorrência? Nessa ocorrência, teve eu, o Supervisor Santos, GCM Caramori, com apoio da 38409 Soldado Dias e Soldado de Souza, bem como a 38484 Cabo Francisco e Sargento Vanim. Santos, e é isso mesmo, né? O trabalho em conjunto da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, o bem comum que é da população? Justamente. Estamos nos desempenhando ao máximo para fazer esse trabalho em conjunto e a população sempre vai ser privilegiada. Com o nosso trabalho bem desempenhado, a população um pouco mais de tranquilidade para circular pelas ruas da cidade. Obrigado. 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 Obrigado.